Palestras de técnicos da área apresentam os vários aspectos do agronegócio. O Brasil ocupa uma posição de destaque, está em segundo lugar na produção mundial. Perde apenas para os Estados Unidos. Muito possivelmente em breve nós seremos o maior produtor de soja. Acabamos de colher 95 milhões de toneladas de soja. Em termos de tecnologia nós não perdemos nada. Não temos nada a desejar com relação, principalmente nos Estados Unidos. O que realmente precisa melhorar no Brasil é principalmente a questão de infraestrutura. Infraestrutura de transporte, nosso custo de transporte das áreas produtivas até os portos e até os países que recebem a nossa soja é bastante alto ainda. E a questão de armazenamento também. No evento, expositores do agronegócio mostram novas tecnologias de produção. Aqui não são fechados negócios. A ideia é trocar conhecimento entre todos, abordar os desafios, problemas e soluções. Um dos obstáculos do setor atualmente é a emissão de gases na atmosfera. Existem algumas formas de reduzi-los, com o uso de biocombustíveis, por exemplo. Globalmente, a principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera vem da queima de combustíveis fósseis. Principalmente nos veículos de transporte, carros, caminhões. Então, a primeira ação seria mudar esses combustíveis fósseis. Os biocombustíveis é uma forma de amenizar o problema, porque o biocombustível também gera gases de efeito de estufa, principalmente o CO2. Mas a planta que originou aquele biocombustível, ela cresce depois da colheita. E nessa rebrota, ela retira o CO2 da atmosfera. Então, o biocombustível tem um impacto muito, mas muito menor do que os combustíveis fósseis no aquecimento global. E o que se pode esperar da produção de soja, do setor de agronegócio no Brasil, é um futuro promissor. O Brasil é o único país no mundo que tem condições de dobrar a sua área de produção, para todas as culturas, não só para a soja. E é importante dizer sempre, sem entrar em áreas de preservação. Legenda Adriana Zanotto